Música Bem neste momento nós estamos sobrevoando o incêndio na Petroflex É uma fábrica privada que fabrica borracha sintética e fica na área da refinaria de Duque de Caxias da Petrobras Na Baixada Fluminense e no estado do Rio de Janeiro Um tanque de amônia explodiu às 8h26 da noite Os bombeiros chegaram em poucos minutos, mas segundo eles o incêndio ainda está fora de controle Segundo informações o fogo começou com o vazamento de gás E em seguida houve uma explosão no tanque de amônia Não há perigo Neste momento o maior perigo é que o fogo alcance os tanques de petróleo da refinaria de Duque de Caxias Que ficam bem próximos ao incêndio Já são quase 3 horas combatendo fogo Mas as labaredas não param de crescer A gente vê que os bombeiros insistem aí jogando água Mas as labaredas não cedem Nós voltamos a qualquer momento com novas informações E em nossos telejornais Lilia Teles, do Rio de Janeiro